Polícia Militar que continua com seus trabalhos intensificados no tocante a fiscalização nos bairros da cidade de Rondonópolis Operação Bairro Seguro durante a noite de sábado nos locais de abordagem Avenida Bandeirantes aqui na Grande Vila Operária a gente vê aqui a presença dos policiais abordagens sendo feitas nos dois sentidos da Avenida Bandeirantes a Tenente Bruna, oficial da Polícia Militar, acompanha aqui pessoalmente esse trabalho Tenente, e a gente já vê aqui com muita satisfação os novos policiais militares que recentemente ingressaram na Polícia Militar já trabalhando Exatamente, nós estamos dando prosseguimento à Operação Bairro Seguro a gente ainda está se orientando pelas estatísticas do bairro com maiores índices de roubo e furto aqui na cidade então nós estamos atuando nesses bairros com bloqueios e saturações e felizmente já temos o reforço dos novos policiais militares que se formaram no final de setembro O bairro seguro desse sábado à noite, ela não compreende apenas a abordagem feita em apenas um local como a gente vê aqui na Avenida Bandeirantes vocês ficam em determinado momento neste local, depois se deslocam para outro e assim sucessivamente Exatamente, hoje nós vamos fazer essa operação em vários pontos aqui da cidade, não só na Vila Operária E o trabalho continua durante a semana ou tem um aspecto voltado apenas para o final de semana? Essa operação, com o pessoal que formou agora, nós aumentamos o efetivo e temos intensificado as operações durante toda a semana Esse final de semana a gente está fazendo à noite, por ser sábado, mas no decorrer da semana, na parte do período comercial a gente está tendo reforço deles também A gente tem noticiado lá o resultado de abordagens iguais a esta, bloqueios iguais a este, com armas de fogo apreendidas veículos roubados, recuperados, pessoas procuradas pela justiça sendo presas Exatamente, o nosso foco é exatamente esse, tirar foragidos da justiça e veículos, resultados de listo de circulação E aí E aí